Porque duas a casa cai Eu descobri que tenho outro amor E todo esse tempo me encantou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei Por que não largo o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu A casa acabou Pra mim e pra ela Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria as duas Ficou sem ninguém A casa caiu A casa acabou Pra mim e pra ela Ela jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria as duas Ficou sem ninguém Ficou sem ninguém Ficou sem ninguém Obrigado.